E aí E aí E aí E aí E aí Seguinte mano estamos indo lá para a praça para a loja né do instituto né só alemão isso agora um quilometrado e ajudaram rapaziada os e seta os e cinto sabe vocês estão vendo que aí ó tem que ter controle tem que ter é meu aqui tem o radar e também temos que dar uma diminuída deixa eu dar uma cambiada aqui com a outra mão então seguinte rapaziada a gente está indo lá na loja trocar as peças como eu prometi para vocês eu vou demonstrar né as peças né do a loja né na Santa Efigênia é uma loja de confiança minha é uma loja que eu ponho meu nome né no no meio então é fiquem tranquilos que se vocês tiverem por acaso alguma coisa alguma peça para comprar né e não tiverem saber onde é eu vou indicar o vendedor e vou indicar a loja vendedor é super honesto vendedor aí meu ele é firmeza entendeu então é aquilo né vamos dar uma costuradinha aqui ó porque mano estamos né estamos meio atrasados então um bum 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 pronto sai sai vem a gente vai a gente dá um jeito então rapaziada é né a loja é a GXR tá na Santa Efigênia o número é é na rua Santa Efigênia mesmo o número é o mil e mil trezentos e oitenta se eu não me engano eu vou confirmar lá beleza então aí aguarda que daqui a pouco tá chegando novidade tá chegando coisa nova e bora lá né mano é isso aí rapaziada estamos levando com a gente né mano o nosso bilu 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 tetea velho então é o seguinte né mano deixa eu trocar a marcha aqui é aquilo né gente vamo que vamo é outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês né mano quando vocês forem fazer é upgrade na máquina ou comprar a primeira máquina velho tenta ir sempre no canal dos caras conhecidos o canal que vocês né conhecem o canal que mano de confiança de vocês pra que vocês não tenham problemas aí tipo de comprar uma máquina né que nem eu eu o primeiro PC como eu já expliquei né né os outros vídeos o primeiro PC que eu comprei ele deu ele não deu ele não leu mais summer car então não vai pelas especificações do jogo né e sim pelas especificações né mano do do que eu vou passar do que a do pessoal da caminhada que o pessoal passa pra vocês entendeu nossa domingo é aqui então é isso aí rapaziada é daqui a pouco vamos chegando na loja aqui já e eu já mostro né a loja pra vocês o nosso vendedor obrigado obrigado já até já rapaziada 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 esse aqui é o Johnny rapaziada qualquer coisa que vocês precisarem então vocês vem aqui na loja com o endereço Johnny Santa Efigênia número 338 loja GRX informática fala com o vendedor Johnny fala que veio pelos quilometrados aí pelo pessoal dos insanos que ele vai fazer um preço bom é nóis falou rapaziada então é isso rapaziada montamos a máquina em 40 minutos os caras montaram a máquina pra mim a loja tá aí cês viram né caramba olha essa essa C10 velho puta cês não viram mas meu cês perderam os caras montaram a máquina pra mim né velho comprei aproveitei aí comprei um suporte móvel né meu pra mim tá com as duas mãos aí dirigindo comprei um suporte móvel vocês podem ver que o suporte mexe né meu tô brincando né minha mulher que tá dirigindo minha mulher que tá no copiloto e é isso aí é mano em 40 minutinhos aí foi foi a montagem muito rápido PC ficou show né não deu para fazer as instalações vou instalar tudo agora e chegando em casa né velho daquele jeito vamos instalar tudo esse vídeo já vai para o ar enquanto eu vou instalando né o mais summer car enquanto eu vou instalando os outros jogos e msc loader enfim né e vamos que vamos daqui a pouco né hoje ainda né antes da noite eu acho já tem videozinho novo com a máquina nova aí uma nova configuração beleza beleza valeu obrigado obrigado por assistir o vídeo e acompanha aí ó ativa o sininho para você não perder o vídeo porque vai vim coisa boa vai vim né pelo menos uma melhoria do jogo com certeza a gente tá trazendo obrigado obrigado e fui